Boa noite, pessoal. Turma de Lab Laboratório de Engenharia Química 3 da Universidade Estadual de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Química. Aqui é o professor Ricardo Rezende e eu estou gravando esse vídeo para a gente poder ter uma segurança quanto à feitura, a execução da terceira prática, que envolve uma prática de fluido dinâmica computacional nos tópicos de controle e simulação. A primeira turma já teve isso na quarta-feira, então eu vou gravar isso aqui passo a passo, em detalhes, com mais calma. Todo mundo vai tentar fazer isso em casa, sozinho, a gente vai ter na aula, mas aí vocês vão ter esse backup para poder se esquecer alguma coisa, não anotou, não sabe como é que fez, pode recorrer, vocês podem gravar, olhar a gravação, e aí ver como é que ela ficou, e aí tentar reproduzir sozinhos. Então, primeiramente, já que a gente está passando esse tempo agora, de vontade de falar da aula, dá para a gente falar com mais calma algumas coisas, então, isso aqui é a nossa apresentação, que a gente precisa desse preâmbulo aqui para poder entender o que está acontecendo. Cadê aqui? Acho não. Vamos lá. Então, a gente vai ter uma prática de fluido dinâmica computacional, e aqui, de primeira, na nossa aqui no Lab 3, está rolando ali atrás um vídeo de uma simulação que eu fiz alguns anos atrás, uns dois ou três anos atrás, não me recordo. mas é o tipo de coisa que a gente vê em fluido dinâmica computacional. Então, a gente vai ver do que se trata, mais ou menos, bem por cima, a gente não vai ter um curso de fluido dinâmica, a gente vai ter uma prática de fluido dinâmica, uma hands-on, a gente vai direto botar a mão na massa. Para quem quiser trabalhar com isso depois, etc., tem pós-graduação, tem cursos, a gente tem disciplinas optativas que podem ser oferecidas de acordo com a demanda, envolvem isso, mas não é nada preocupante agora, no caso, a gente repita o procedimento, mas a gente vai dar um embasamento aqui para vocês poderem entender direitinho, não sairem no escuro voando e virarem, por acaso, pilotos de software, que é a pior coisa que pode acontecer quando se usa um software de simulação, seja ele de controle, seja um MATLAB, seja um LabVIEW, seja um SCILAB, seja um software da ANSYS, ou de qualquer outro fabricante, você deve entender o que acontece lá dentro. Então, para que a gente tenha um mínimo de entendimento e saiba o que está fazendo, pelo menos a grosso modo, pelo menos a grosso modo, a gente consiga saber o que está acontecendo lá e poder fazer direitinho, e aí quem quiser mais aprofundamento, só me procurar, e a gente discute mais, apresenta uma literatura adequada, e se quiser fazer pós-graduação nisso, estamos aí com as nossas linhas de pesquisa no DEC, é muito legal. Então, temos aqui, está o meu nome aqui, mas também estou no professor Leandro, também em conjunto comigo, essa prática especificamente, eu estou voando solo, mas o Leandro também está dando suporte. Aqui, de primeira, vocês podem ver, esse é o tipo de coisa que a gente consegue ver com a conflito dinâmica computacional. A gente tem aqui, já na capa da nossa apresentação, uma bomba centrífica, que a gente tem aqui os blades, as lâminas da bomba centrífica, e a voluta dela, e as linhas de corrente, ou seja, o caminho que o fluido faz, a medida que ele é comprimido dentro dessa região aqui, ele vai sendo comprimido e centrifugado, e aí ele sai aqui nessa direção. Tem animação disso, tem vídeo disso aqui no YouTube, lá no meu canal, se quiser, lá depois vocês podem acessar, vai ficar o link dessa gravação, lá, eu vou passar o link no YouTube, porque, para não ficar muito pesado dentro do drive da UEN, porque está uma limitação de espaço, é grande, mas um dia ela acaba, a quantidade de aulas e vídeos que a gente faz, pode rapidamente encher o sistema. Então, vamos não abusar, né? Então, vai ficar lá, vocês podem acessar a hora que quiser, do celular, em qualquer lugar, então, não tem problema ali. Então, o que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver uma introdução leve, bem leve, realmente, o protocolo de análise CFD, que é o mais importante dessa prática, e a gente vai ver também, daí, a aplicação, que é o caso do nosso sistema de controle, que nós temos na prática 1 e 2. Temos algumas figuras de alguns livros, o que vocês podem consultar e se aprofundar, alguns deles a gente tem acesso pela plataforma da Periódica de Capes, esse aqui já não, esse aqui acho que eu tenho do Endit, pela Springer, depende do ano de lançamento dele, acho que ele já está liberado, esse aqui, mas tem outros lá, e tem uma série deles mais antigos, pelo menos para entender a base, é muito legal. Então, primeira coisa, introdução. O que temos aqui? O que é CFD? É uma sigla, um acrônimo, né? Para Computational Fluid Dynamics, ou, traduzindo literalmente para português, Fluidodinâmica Computacional. Então, aí vocês tiveram, ao longo do curso de geria química, FEC, fenômenos de transporte, operações, vocês aprenderam as equações de navio Stokes, as equações de conservação da massa, a equação de energia, as equações de conservação de espécie química. Todas essas equações, inclusive a própria navio Stokes, todas são transportadas pelo fluido à propriedade. A massa é transportada, o calor é transportado, a quantidade de movimento é transportada, as espécies são transportadas com a velocidade da mistura. Então, o problema é sempre, dado o modelo, determinar os campos de velocidade que transportam essas propriedades. Além disso, nós temos fontes dessas propriedades, dependendo do caso, a quantidade de movimento tem pressão, forças de corpo, forças magnéticas, forças centrífugas, são pseudoforças, no caso, forças de empuxo, calor, a gente pode ter fontes térmicas, sumidouros, alguma coisa que retira calor, nós podemos ter reações químicas que geram calor ou consomem energia, temos a dissipação viscosa, que é um atrito que vem do escoamento, que acaba gerando um calor e é responsável pela perda de energia do escoamento, ou seja, é um trabalho perdido, ou seja, uma mententropia no sistema, está tudo relacionado com termodinâmica, então a gente tem também a equação de conservação da massa, esses campos de velocidade não podem ser quaisquer, tem que ser campos que respeitem a conservação da massa, seja a densidade variável no tempo ou não, no escoamento compressível, incompressível, respectivamente, a energia também é transportada, além da difusão de calor, a gente vai ter transportes em talpia ao longo do sistema, ou seja, o calor entra com o escoamento, espécies químicas podem ser transportadas, diversas entradas sendo misturadas, reagir, criando novos componentes que vão ser arrastados com esse escoamento, então todas essas equações são dependentes do campo de velocidade, que é uma coisa que a gente vê em fenômenos, vocês aprendem as equações, de onde elas vêm, aprendem algumas formas de solução dessas equações, tipo camada limite, escoamento de raio com a zé, plenamente desenvolvido, parabólico, alguma coisinha de turbulência bem suave, e escoamento sobre placa plana, camada limite, camada limite térmica, camada limite de transferência de massa, e quando é para resolver alguns equipamentos que são regais, que tem formatos como esses que estão aqui nas figuras, esse aqui é um queimador, eu tenho um tanque de combustão, aqui é um tanque, um queimador, aqui eu tenho a injeção de metano, e de gás combustível e de combustível, e ocorre a reação de combustão, então aqui a gente tem um suplemento reativo, você vê, entra duas correntes de fluido, uma para essa entrada, e outra para essa entrada mais serinha aqui, que é o nosso oxigênio ali, e aqui tem o nosso metano entrando, eu não lembro agora se é o metano que está entrando por aqui, eu creio que é o metano que está por dentro, e o combustível por fora, o combustível por fora, e a gente tem dois tipos de modelos aqui, eu tenho o Adicipation Model, mais Relaxed to Chemical Equation, que é um outro tipo de abordagem, e aqui o Adicipation Model, e aqui a gente tem o perfil da chama, e aqui um detalhe do queimador, então a gente consegue ver até onde está a chama, e a chama é uma frente de reação, tem a ver com o que a gente está falando em controle? Não, mas tem a ver com CFD, só para vocês entenderem o nível de profundidade, que a gente consegue ver o detalhe, coisas que a gente não consegue ver em controle, em controle vocês vão ter, digamos, uma homogeneidade das propriedades, é uma caixa preta, são variações no tempo, temos equações diferenciais ordinárias, um conjunto delas que são resolvidos simultaneamente, às vezes até complexos, difíceis de serem resolvidos, com algumas complicações inerentes de cada sistema, sistema de primeira e segunda ordem, de áreas, de não-de-áreas, etc. Mas esse detalhe é mais para controle, da disciplina de controle, mas quando você precisa saber o que acontece dentro do sistema, exatamente, controle é cego para isso, ele não enxerga isso, ele vai enxergar o modelo que você fez, e esse modelo não vê nenhuma variação espacial, dentro do sistema, e aqui, só nessa figura, a gente tem uma variação no campo de concentração de temperatura, temperatura variando aqui de 700, acho que perto de 1700 graus, com a pedacinha da figura aqui, mas aqui ela está tipo 1500, 1700, 2000 graus, que é a chance, e aí, assim, o nosso sistema não vê isso quando a gente trabalha com o controlador, ele vai ver uma caixona, um cilindro, não tem nada, isso aqui é importante, claro que dá para controlar isso aqui também, modelar de forma adequada, para controle, obviamente, é a questão de como você aborda o problema, mas, no nível que vocês veem em graduação, coisa mais ou menos é essa, uma caixinha preta, entra, saída de massa, saída de energia, saída de espécie química, acontece alguma coisa lá dentro, e isso sai, e a gente vai, faz a malha aberta, a malha fechada, com o feedback, etc. Então, a gente vai usar o CFD para isso, e o CFD vai ser um conjunto de técnicas matemáticas, a gente vai ver todas as equações de conservação que a gente já trabalhou em energia química, mas algumas que vocês não viram nunca na vida, e vão acabar vendo, e computacionais, e numéricas também, como que a gente, os métodos numéricos, que envolvem essas coisas, vocês viram, provavelmente diferenças finitas, ou com alguma coisa parecida com isso, mas lembra muito os métodos de solução, de achar raízes de equações, começa por ali, e a coisa vai complicando, ficando mais, mais assim, matematicamente mais robusta, com mais detalhes, com mais variáveis, mais graus de liberdade, mas em essência, é tudo a mesma coisa, e aí vai envolver, se estiver trabalhando com escoamento, um método numérico, e isso for simulação, CFD, qualquer coisa, que não envolver escoamento, estou trabalhando com, sei lá, estou simulando no Aspen, é simulação, é um método numérico, já está implementado, mas não é CFD, é simulação de processo, controle, também, não é CFD, térmico, insólidos, está envolvido, dá para resolver com CFD? Dá, porque envolve algumas vezes, mas não tem nada a ver, estrutura, também não tem a ver, então, tem que ter escoamento, quando tiver escoamento, a gente vai usar, a abordagem de, fluido dinâmica computacional, que tem um protocolo de ação, tem métodos específicos, tem uma matemática própria, porque o sistema, é inerentemente, não limitar, na maioria das vezes, então, a gente tem um tratamento, para isso, que a gente não vai entrar, então, nos detalhes assim, ambientalmente, então, ele é uma das principais, ferramentas de análise CAI, o que é CAI? CAI também, é um conjunto de ferramentas, computacionais, de auxílio engenharia, ou seja, engenharia auxiliada, por computador, envolve desde CAD, para você desenhar, até o nosso, velho, bom Excel, que faz as nossas planilhas, as nossas contas, monta algumas planilhas, muito boas, se você tiver, inteligência, e dedicação, para trabalhar com Excel, e usar ele bem, você faz milagres com ele, até alguns, aplicativos, com interfaces, etc, e se você, linkar ele, com base de dados, Power BI, e outros, Python agora, tem uma, recentemente, agora está sendo liberado, é fácil, para trabalhar com Python, ou 365, se você tiver, assinatura dele, se você tiver, também, no grupo de insiders, da Microsoft, você já está usando, então, é uma ferramenta CAI, mas, ela vai envolver, principalmente, ferramentas de simulação, e análise, análise de disco, análise estrutural, análise fluidodinâmica, análise térmica, entre outras coisas, e ao lado dela, também, a gente vai ter, a de FEA, que é a finite element analysis, que é daí, para muito usado, em estruturas, mas, a gente pode usar, esses métodos, a gente pode analisar, fluidos com FEA, com elementos finitos, e com o método de CFD, eu posso analisar estruturas, não é muito comum, mas, eu conheço gente, que já fez, funciona, mas, cada um tem o seu nicho, de aplicação, e, eles funcionam bem, porque, foram anos, de desenvolvimento, 50, 60 anos, ou até mais, desenvolvimento, tanto matemático, quanto nos algoritmos, códigos, e hardware, para trabalhar com essas coisas, que, até, não muito tempo atrás, era uma limitação grande, hoje em dia, os nossos computadores, estão muito bons, para trabalhar com isso, e para fazer algumas coisas, que eu não faria, 10 anos atrás, em casa, teria que fazer, só na universidade, hoje eu consigo, rodar no meu laptop, o meu laptop, está muito bom, frente ao que eu usei, no meu mestrado, por exemplo, então, qual que é a abordagem, de CFD, o que a gente faz, aqui a gente tem, alguns exemplos, de fluidos, aqui um pedaço de código, aqui o ônibus espacial, que a gente não está usando mais, mas, estão pensando em, reutilizar, essa abordagem novamente, aqui os problemas, de escoamento, que é o problema clássico, da cavidade, que não vem ao caso, aqui agora, cavidade quadrada, em que o fredo gira, tudo isso aqui, é abordado, via CFD, isso aqui é tudo via CFD, então assim, quando a gente vai ter, esse conjunto, de equações diferenciais, parciais, nessas EDPs, a gente vai ter, na Vera Stokes, variando em, Fis, Y, Z, se for plano cartesiano, ou qualquer outro plano, sistema coordenado, cilíndrico, esférico, etc, a gente, a gente vai ter, um sistema de equações, só na Vera Stokes, já são três delas, para poder fechar o sistema, ainda precisa resolver a massa, se envolver, compressibilidade, escoamento fungais, alguma coisa, que muda de densidade, com a pressão, e temperatura, vou envolver, equação da energia, vou envolver, equação de estado, vou envolver, termodinâmica, e, ainda vou envolver, também, dependendo, as equações de turbulência, que eu vou ter que fazer, o tratamento da turbulência, que a gente vê, muito pouco, realmente, em fenômeno de transporte, porque turbulência, é uma disciplina, única e à parte, ela é muito complexa, então a gente vê, tem uma ideia, da turbulência, mas acaba não, evitando, dando um contorno nela, o caso aqui, a gente vai usar a turbulência, mas também, não vamos entrar em detalhes, então a gente vai pegar, esse sistema de EDP, e vai resolver, de forma aproximada, porque não tem como, resolver, de forma analítica, integrando as equações, como a gente faz, uma aproximação de camada limite, que foi feita, pelo Blasius, por exemplo, ou no escoamento de raio, com a zélio, no cilindro, dentro de um tubo, cilíndrico, e a gente encontra, lá, uma equação diferencial, ou a gente pode fazer, isso também, para um quadrado, vai envolver, a série de Taylor, daí o método, fica um pouco mais complicado, a série de Taylor, não, desculpa, a série de Fourier, uma solução em série de Fourier, dá, se você quiser, na mão, dá umas 4, 5 páginas, e você chega nela, né, e você encontra, aqui, o perfil parabólico, bonitinho, que ajuda bastante, você consegue tirar, as derivadas da parede, calcular, o coeficiente de atrito, que é o que a gente, quer saber, para calcular a perda de carga, é a função dessas coisas, então, a gente vai pegar, esse conjunto de equações, e vai criar uma aproximação, porque agora, como eu não consigo, integrar, e achar a solução, eu vou ter que pegar, essas equações, e resolver, de forma aproximada, e aí eu vou pegar, e usar um método numérico, vou discretizá-las, vou aproximar todas as derivadas, por algum tipo de método, e aí eu vou criar, daí, por exemplo, vou usar diferenças finitas, quando a gente começa a aprender, usa ele, volumes finitos, está aqui em destacado, que é o método, que é geralmente usado, 99.9% dos códigos, de fluidos, usa o método, de volumes finitos, mais a frente, eu vou explicar o porquê, elementos finitos, elementos de contorno, etc, todos eles, tem o seu nicho, de aplicação, e a gente pode variar eles, usar eles, em qualquer método, na verdade, em qualquer sistema de EDPs, mas alguns, tem algumas ferramentas, já de longa data, que funcionam muito bem, então, em fluidos, nós usamos, quase sempre, majoritariamente, volumes finitos, que é o método, que vocês, acho que não veem, na graduação, mas nada demais, você, vocês meio que já viram, mas não sabem o que viram, né, então assim, e cada um desses métodos aqui, tem diversas variações, então, ciências finitas, para malhas, ortogonais, não ortogonais, estruturados, não estruturados, volumes finitos, a mesma coisa, elementos finitos, já é, nativamente, para sistemas não estruturados, aí, volumes finitos, baseado em elementos, com a mistura de volumes finitos, e elementos finitos, que é o que a gente vai usar aqui, o ANSIS-Fx, que é o programa que a gente vai usar, usa ele, elementos de contorno, já trabalha com o teorema de Stokes, volumes finitos, trabalha com o teorema de Gauss, aqui, já trabalha com, integral, tipo, aproximação de Galerkin, então, todos eles têm um tipo de abordagem matemática, que serve para poder gerar um conjunto de equações aproximadas, e tem as suas variações e seus motivos para serem dessa forma, se você for trabalhar com isso, é necessário, como analista numérico, como engenheiro, que você entenda cada um desses métodos aqui, que você vai usar, senão você vira piloto de software, não é o objetivo dessa aula, e nem, ah, que legal, estou trabalhando com CFD, eu vou usar agora, não, não é para isso, tá bom? Então, assim, se você for trabalhar com isso, recomendo que leia, né, algum desses livros aqui, estude isso, tem bastante vídeo hoje, que explica bastante coisa, eu tenho algumas aulas online também, que você pode usar, e, tem a do professor Maliska, que era o meu orientador, também, posso deixar o link depois, lá no Classroom, para vocês poderem olhar, com algum material de apoio, se quiserem se aprofundar, mas é requerido, que vocês façam essas coisas, para a nossa prática, não é necessário, a gente vai voar, aso, baixinho, sem problema, então, vamos ver o método de volumes finitos, aqui tem um monte, tem umas três opções, aqui, tudo eu que fiz, isso aqui, menos esse carrinho aqui, isso aqui eu peguei na internet, né, isso aqui é a Fórmula 1, isso é usado, direto, na indústria, pode parecer que simulação, é uma coisa, nossa, eu nunca vi simulação sendo usada, ela é usada, empresas de médio, grande, forte, usam CFD, raramente você faz um projeto, hoje, sem usar uma simulação, você não faz prototipagem, e parte para fazer manufatura, do seu protótipo, testa, vê que deu errado, e gasta aquele dinheiro, de novo, tempo, funcionário, para fazer isso, você vai fazer uma simulação, vai gerar um card, vai fazer uma simulação, várias simulações, vai achar o melhor design, dado pelo card, vai validar o seu modelo, alguma coisa que você já conhece, e aí, você vai fazer o seu protótipo, então você vai encurtar, esse ciclo de prototipagem, essa é a função dele, na Fórmula 1, por exemplo, eles fazem isso, para ajeitar, que o design do carro, durante a corrida, para ganhar milésimos, décimos de segundo, eles vão fazendo a simulação, no veículo, de acordo com as condições ambiente, lá no dia, umidade, pressão, temperatura, aqueles caminhões, os caras, estão rodando, aquele negócio lá, estão rodando, nas matrizes, das montadoras, dos fabricantes, da McLaren, da BMW, da Ford, que são as pessoas, que financiam, isso aqui tudo, e eles estão usando, não tem um avião, que saia de chão, sem fazer isso aqui, petroquímica, usa direto, petrobrás, isso aqui é, todo dia tem isso lá, tem equipes, que fazem isso aqui, além de toda a parte, de geria química, de operações, simulação de processo, termodinâmica, etc, é tudo junto, então, uma descrição breve, aqui a gente tem, do lado aqui, alguns elementos, quadradinhos, triângulos, etc, eu vou explicar isso aqui, então, como já expliquei, ele é o método, principal usado, na análise de escoamento, e ele tem um porquê disso, o método de Goulomb-Espinitz, ele tem um apelo físico, quando vocês aprendem fenômenos, vocês aprendem dois tipos de balanço, o balanço integral, e o balanço diferencial, não sei que ordem vocês veem isso, depende aí do professor, da didática de cada um, mas tanto faz, e, a gente vai, encontra as equações diferenciais, quando a gente vai discretizar, a gente tem que voltar, aquela análise discreta, que a gente tinha, naquele balanço diferencialzinho, mas vamos usar a integração, então, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a nossa região, que era a nossa geometria, sei lá, esse volume aqui, por exemplo, que é contínuo, ou seja, ele tem infinitos pontos aqui dentro, e eu vou analisar, fazer um balanço, para pequenos volumes de controle, dentro dele, eu vou tornar, a minha geometria, fatiada, em elementos, regiões volumétricas, discretas, um número de volumes, que é finito, ou seja, não tem infinitos pontos, como uma derivada, tem no cálculo, uma função, eu posso derivar em qualquer ponto, dentro do domínio, não, vão ser pontos discretos, uma quantidade finita, e como são volumes de controle, chama-se volumes finitos, o elemento de malha, a gente chama de elemento, que é esse, esse carinha, esse triângulo, aqui no caso, é um tetraedro, e aqui embaixo, a gente tem um cubo, um hexaedro, então a gente faz um balanço, e o volume infinito, prega, preza, pela conservação do fluxo, o que entra, tem que ser igual, o que sai, o somatório disso tudo, tem que fechar, e é por isso, que ele é usado em fluido, e é o que você já vem fazendo, ao longo, desde FEC, fazendo lá, de produção, fundamentação de engenharia química, lá, produção de engenharia química, e vocês já fazem isso, de forma direta, e sem saber, é a base de finitos, então não há nada de diferente, que vocês já tenham feito, a questão é como é aplicado, e como isso depois, gera o método numérico, como vocês estão trabalhando, então, a gente vai precisar por isso, então a gente pega e divide, quanto menor a divisão, mais preciso fixo, e também, mais complicado, porque cada elementozinho desse, depende, dos valores de fluxo, que estão em volta, dos vizinhos, então, esse amarelinho aqui, está recebendo fluxos, de baixo, da direita, de cima, das condições de contorno, que tem na fronteira, e isso tudo está acoplado, ou seja, eu não conheço tudo aqui, dentro, eu só conheço as fronteiras, as minhas condições de contorno, e as minhas condições iniciais, e é isso que ele vai fazer, ele vai criar um conjunto, de equações acopladas, mas eu posso fazer, qualquer método desse, opa, achei um errinho aqui, de digitação, tudo bem, não tem problema não, e aqui a gente tem alguns, aqui a gente, isso aqui, essa animaçãozinha, é uma torneira, do misturador, que a minha câmera, está viajando, dentro da linha de corrente, do escoamento, então eu estou entrando, pelo lado da linha quente, de água quente, e ela está passando, vários desvios, dentro da minha, da minha torneira, e ela está saindo, de 333 Kelvin, está indo para 2,93, não, 2,93 não, 313, mais ou menos, está ficando verdinha, então ela entra, quente de um lado, frio do outro, e chega nessa temperatura média, que é o que eu quero, dependendo de como está, o arranjo lá dentro, não vai chegar, tudo misturado, eu vou ter segregação, vou ter uma corrida, nem que está aqui em cima, por exemplo, eu tenho um pedaço, está quente, o pedaço está frio, só que o fluido está rodando, essa parede está quente, o fluido sobe, desce, e aqui ele está frio, e desce, por aqui, e acaba girando, dentro dessa cavidade, o que mais temos aqui, esse teorema, o método de Voluscinis, é baseado no teorema de Gauss, ou o teorema da divergência, e o que diz o teorema da divergência, ou seja, eu quero saber o que acontece, dentro desse volume, aí eu vou fazer uma integral de volume, aí o teorema de Gauss, me diz o seguinte, se você quiser saber, o que acontece, dentro do volume, veja o que acontece, na fronteira, ou seja, se mudar dentro do volume, é porque atravessou as fronteiras, se você somar, todos os fluxos, em volta dessas fronteiras, você tem a variação, dentro do seu volume, ou seja, a integral de superfície, ou seja, na fronteira, do teu volume de controle, se torna uma integral de volume, e vice-versa, você pode usar elas, em qualquer sentido, então a gente usa o teorema de Gauss, a gente integra essas, essas EDPs, todas elas, navio-stokes, energia, massa, etc, nos volumes de controle discretos, ou seja, naqueles quadradinhos, nos tetraedros, etc, claro que as integradas, às vezes, são complicadas, dependendo da forma do elemento, mas isso aqui não vem ao caso, e aí a gente vai ter pontos de integração sobre as superfícies, vou integrar aqui, aqui entra, aqui sai, sai aqui, e quando chegar nesse ponto, eu não conheço a função, e aí, é aqui que eu entro, com uma aproximação numérica, aí tem várias formas de fazer isso, pode ser diferenças finitas, aí a gente pode usar diferenças centrais, regressivas, a ordem pode ser de primeira, segunda, terceira, quarta ordem, aí tem vários métodos, aí isso é uma coisa bem inerente do método numérico, e aí, essas fronteiras pertencem a mais de um volume de controle, então, quando eu defino alguma coisa que vai pela fronteira, é porque ela saiu de um volume, está entrando no outro, então, isso acaba criando um acoplamento entre todos os elementos, para poder resolver o campo inteiro, tem que resolver todo mundo simultaneamente, isso me vai informar um sistema de equações algébricas, então, eu saio a partir do teorema de Gauss, aplicando a volumes discretos, pego as minhas EDPs, que são contínuas no espaço e tempo, aplico ela nesses volumes de controle, crio aproximações para os valores dessas integrais, nessas fronteiras e nesses volumes, e aí, isso me gera um sistema algébrico, e sistema algébrico, a gente sabe resolver, a gente consegue agora trabalhar, se a aproximação for boa, a gente vai ter um bom resultado, se a aproximação for ruim, vamos ter um resultado ruim, então, o jeito que isso aqui é feito, afeta, como é a solução, então, aqui do lado, a gente tem duas janelas, aqui, dois exemplos, aqui, uma torneira, válvula globo, que eu estava trabalhando, dentro do Flunt, que é um outro software de simulação, e eu estou vendo o que aconteceu, meio dentro dela, dá até um, alguma coisa, eu fiz de errado aqui, capturou aqui, aqui, a gente tem vários elementos de célula, aqui, camada limite, sendo, né, capturada, por elementos na parede, ó, tem que fazer esse refinamento, aqui tem um detalhe, né, a gente vai fazendo esses balanços, nessas regiõezinhos, aqui, então, aqui eu tenho um outro exemplo, eu tenho um tubo, né, uma serpentina, aqui, ela é um volume gigante, né, sei lá o tamanho dela, pode ser pequenininho, pode ser um oleoduto, isso aqui, não importa, eu subdivido ela em volumes pequenos, com o meu volume de controle, aqui eu tenho a minha fronteira, onde eu vou ter, digamos, essa parede aqui, por exemplo, eu vou ter a condição de contorno, digamos, para a velocidade, velocidade zero, temperatura, adiabático, fluxo de calor, temperatura fixa, e aí eu vou fazendo o meu balanço, tenho o centro de meu volume de controle, vou fazer o balanço, né, crio o volume de controle, que pode ser o próprio triângulo, eu posso montar ele em volta de um nó, esses pontinhos aqui, né, são os centróides, eu vou fazer as integrais nesses pontos, e aqui que eu vou fazendo as aproximações, né, aqui, vou ver os fluxos de entrada, ou seja, aqui está entrando, está sendo, está fluindo, a advecção entra, tenho aqui a difusão, entrando e saindo, tenho termos fontes, tenho a variação do tempo, dentro desse volume de controle poliédrico, que tem aqui, em volta, esses valores dessas, que eu assumo aqui, depende desse valor nodal, que representa todo, o volume de controle, e dos vizinhos, que eu vou acabar usando, para avaliar, o que está acontecendo, nos pontos em que eu estou integrando, então, vai ser uma aproximação, que vai envolver, cada ponto desse aqui, vai envolver os vizinhos, acaba coplando todo mundo, porque aqui já tem outro volume de controle, que nem está aqui, né, e nas fronteiras, quando a gente chega na fronteira, da geometria, a gente vai ter a própria condição de contorno, que nos dá a informação da física do problema, né, se a velocidade, está escorregando, se o fluido, se alinha uma parede, se é móvel, se a temperatura varia, se tem reação química, se não tem, etc, coisas acontecem nas fronteiras, e a gente determina elas, aí, isso entra na matemática, então, é isso que vai fazer o método numérico, né, então, a gente tem, basicamente, três métodos aqui, que a gente vai usar o método de valores finitos, que a gente tem os números de controle, a nossa derivada, a gente vai trabalhar ela na forma integral, para integrar ela dentro, do nosso control of volume, ou seja, volume de controle, vai aplicar o termo da divergência, e aí eu vou ver, que, no caso aqui, essa derivada de x, dv, que é o gradiente da velocidade, no volume, ou seja, dentro do volume de controle, ele pode ser avaliado de acordo com a velocidade, na direção normal, à fronteira do volume de controle, que é o que faz o termo da divergência, e isso funciona nas duas direções, eu posso sair dessa, vir para essa, ou dessa para essa, diferença finita, a gente aproxima, daí, os valores da nossa, a gente aproxima os valores da nossa variável, com base nos valores da derivada, e cria aproximações para as nossas derivadas, de primeira, segunda ordem, está preocupado somente, como aproximar as derivadas, no caso aqui, diferença central, por exemplo, para essa derivada, usando essas duas aqui, se eu somar, ou melhor, subtrair essas duas aqui, eu chego nessa formulação, ou seja, eu vou um ponto para frente, a partir de um ponto i, avaliando o que acontece, um ponto à frente, na direção x, eu vou ter que calcular, o que tinha antes, mais uma variação, e um ponto para trás, se eu quiser saber o que acontece, no ponto de acordo, com o que eu tenho à frente e atrás, é essa aproximação para essa derivada, e aqui nós temos o método de elementos finitos, que é o próximo da lista, que vai usar a mesma coisa, a gente vai criar uma aproximação, que pode ser linear, quadrática, cúbica, elementos finitos têm dessas formulações, ou seja, varia, por exemplo, para esse ponto aqui, que é o ponto g, eu tenho um valor, um peso, uma função que dá peso para isso, então, eu posso calcular essa minha função u em qualquer lugar aqui dentro, se eu quiser calcular aqui no meio, vai ser o que? Vai ser o peso g, do ponto g, mais o peso do valor que está no ponto i, vezes esses valores, vai ser uma média ponderada, de acordo com a localização, se eu tiver totalmente aqui em zero, ou seja, no ponto g, foi engraçado, ponto g, mas aqui nesse nó, a gente vai ter daí, aqui por exemplo, o valor é totalmente o valor em u na posição g, e aqui na posição i também, e qualquer coisa intermediária, é uma soma, se eu quiser saber a derivada, basta derivar aquela função lá em cima, então, aqui a gente tem, isso que é um elemento finito, ele cria um, uma pseudo solução, e diz, lá dentro funciona linear, lá dentro é quadrático, e qualquer valor que eu queira lá dentro, pode ser obtido dessa forma, colocando as coordenadas que eu quero, e ponderando de acordo com a posição, o nó mais próximo pesa mais, e aí eu posso calcular derivadas e posições, isso também me gera um novo sistema linear, e como essas funções aqui são lineares, eu posso derivá-las, e elas também tem soluções analíticas, porque elas são dadas, essas funções, então, aqui não vai ficar uma derivada, que eu não conheço, vai gerar uma outra equaçãozinha, pode ser linear, quadrática, etc. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com o nosso primeirão aqui, que é o volume médio e volumes finitos, e aí a gente vai ter algo desse tipo, a gente vai ter subvolumes de controle, vai ter o nosso domínio de cálculo, a gente tem em azul todo o volume de controle, que são a soma dessas parcelas, aqui nós temos um elemento quadrado, aqui nós temos um triângulo, quases, ósseis, aqui também, aqui um quadrado mais deformadão, aqui um triângulo, uma base bem larga, ou seja, essas deformações de malha acontecem, e elas podem ser prejudiciais, então, a malha é interessante, aqui a gente tem os elementos que trabalham, a fronteira, a face de integração, os nós de integração, o ponto, então isso aqui é mais para quem quer trabalhar com elementos de volumes finitos, e quer entender um pouquinho melhor, e aqui a gente tem nossa equação de navio e Stokes em vários sistemas coordenados, aqui a nossa equação da massa também, aqui no sistema cilíndrico, e aqui no sistema cartesiano, é independente do sistema para o método do médico, a gente sempre trabalha com, porque a gente trabalha em sistemas de coordenadas generalizadas, não é x, y, nem z, até sistemas curvilintos, onde os vetores fazem curvas, não tem a ver com isso que a gente está fazendo, a gente vai subdividir o domínio, vai integrar todas as derivadas e aproximá-las, e vai tornar o sistema de equações algébricas, a gente não consegue resolver esse sistema do jeito que está aqui, esse sistema vai ser resolvido pelo solver, o solver é um programa, uma rotina, um algoritmo que, resolve uma matriz, ou seja, ele inverte a matriz, ele escalona a matriz, ele encontra a solução em um sistema linear, e que sistema linear é esse? Esse aqui a gente tem, para toda e qualquer equação de transporte, a gente vai ter uma avaliação do tempo da propriedade, que está sendo avaliada, seja ela massa, quantidade de movimento, temperatura, energia, etc, a gente vai ter um transporte advectivo, ou seja, com a velocidade, aqui são as derivadas espaciais dele, e vamos ter a difusão desse termo, de acordo com o gradiente dessa função, e prováveis fontes que geram ou consomem essa propriedade, no caso de uma reação de um componente químico, que a gente pode ser os termos de reação, a cinética dele, a dissorção, uma coluna de dissorção teria essa equação aqui, que a gente teria exotero, retendo o material tirando da coluna, por exemplo. E essa equação algébrica, esse conjunto todo gigante de equações aqui, se torna isso aqui, ou seja, um monte de coeficientes algébricos, multiplicando a minha função, a minha propriedade em pontos, aqui o meu ponto P, que eu estou avaliando, mais o somatório de todos os vizinhos, esse neighbors aqui, esse NB, e cada ponto desse tem também um coeficiente, iguais a eventuais constantes, temos fontes, condições de contorno, condições iniciais, que já existem ali, e é como se fosse aqui, se eu quisesse saber o valor de P, era só isolar, dividir todo mundo por AP aqui, e resolver isso de forma explícita, é um jeito de resolver também, e se resolve dessa forma. Mas não é a forma mais robusta de se fazer, mas quando a gente começa a fazer modificação, a gente faz desse jeito. É uma média ponderada, ou seja, o ponto P, que é o ponto que eu estou avaliando, e todos os vizinhos, vão entrar nesse balanço, e eles são ponderados, ou seja, o valor de P assumido depende do próprio valor dele, de várias constantes e funções que existem ali, e da vizinhança dele, de acordo com um certo peso, que é esse conceito de A. Isso para cada volume de controle. No conjunto do sistema inteiro, a gente vai ter daí, uma matriz de coeficientes, um vetor de variáveis, que pode ser U, V, W, P, tudo junto, e um vetor de B, que envolve condições de contorno, fontes, sumidoros, etc. Isso aqui que é resolvido pelo Solver. Então, a cada interação, é montado um sistema desse, e isso é resolvido. Essas matrizes são imensas. Não são aquelas matrizes 3x3, elas são de 1 milhão por 1 milhão, 5 milhões por 5 milhões. Elas são grandes, então são computacionalmente custosas. Mas os métodos são bem inteligentes, e tentam utilizar isso, e o nosso problema roda muito rápido, em torno de segundos a minutinho. Pelo menos na escala que a gente vai resolver. E qual que é o protocolo de análise? Como que eu faço uma análise assim? O protocolo de análise é bem simples, na verdade. A gente vai, primeiro, ir para o papel, e modelar o problema, com as equações que ele tem. do jeito que ele é. Sem nenhum tipo de, ah, vou supor que a camada limite. Não, vou fazer, pegar as equações diferenciais de fenômenos, aplicar, vou dizer quais são as condições de contorno, quais são as condições iniciais desse sistema. Feito isso, eu vou escolher uma abordagem. Aí, se é newtoniano, se as propriedades variam, eu começo com alguns tipos de abordagem. Se o problema é regime permanente, se é regime transiente, se eu vou fazer 2D, se eu vou fazer 3D, se eu vou usar simetria, se ele tem simetria radial, não preciso resolver 3D, às vezes, somente um plano, uma fatia dele. Se eu tenho periodicidade, meu sistema roda, está parado, esse movimento, tem que ter fó, tem um monte de perguntas que devem ser respondidas antes de sentar na frente do computador. aqui no nosso problema, já está tudo modelado. A gente não vai fazer isso, a gente vai direto para o problema em si. Então, a gente vai... E aí, uma vez decidido isso, a gente vai seguir com o protocolo. A gente pensou no problema e a gente vai, daí, a primeira coisa, pegar a geometria, o CAD do problema. E o CAD, ele vem do jeito que é. Vem com todos os detalhes possíveis, porque a função do CAD é construir o equipamento. Mas nem tudo que está no equipamento interessa para a análise. A gente não precisa de parafuso, não precisa de rite, não precisa de mola, não precisa de rebarbas, dobras de chapas, soldas, essas coisas não interessam para a análise. Então, se a geometria é muito complexa e está cheia de detalhes, eu preciso limpar. Eu preciso simplificar ela. E essa simplificação, a gente chama tecnicamente de feature, ou seja, tirar as features, as características que não interessam no problema. que elas geram, entre outros problemas, concentração de malha indesejada em regiões que não são importantes, ou seja, refinamento. E malha fina significa matrizes grandes e maior tempo computacional. Isso não é importante, não tem por que eu me importar com aquilo. Então, eu vou limpando essas coisas, vou fundindo superfícies, vou fazendo o que for necessário para deixar o mais simples possível, sem descaracterizar o meu problema. Então, é uma etapa de CAD, então você tem que entender um pouquinho de desenho. E o CAD que você pode usar aqui é qualquer um. Tem um CAD dentro já do ANSYS, ele está lá disponível, vocês podem usar o CAD, na verdade, tem até três. Tem o Space Clean, tem o Discovery, que tem o Space Clean também dentro dele, mais o módulo de simulação GPU, que vai rodar só na MVIA, não usem ele, por favor. A gente vai usar o Space Clean e tem o Design Modeler, que é mais simples, mas é muito bonzinho de usar. Mas o Space Clean é muito legal. Quem já usou o Google SketchUp, que é um CAD da Google, se você não sabe o que é, procure. É muito parecido. É um CAD paramétrico que você trabalha com extrusões, etc. É bem legal de fazer. É fácil, mais fácil que o Solidworks. Faz montagens tão complexas quando o Solidworks também. Se você já usa o Solidworks, ProEngine, não tem problema. Pode usar ele também e só carregar a geometria. E é o que você vai fazer na modelagem geométrica. Você vai limpar ela. É uma limpeza. Você tem que tirar tudo que importa. Joga tudo fora. E deixa só o que é importante. Depois disso, a gente tem que descritizar o nosso domínio de cálculo. Ele tem que ficar... Criar os nossos voluminhos de controle. Essa é a etapa que a gente chama de geração de malha. O nosso grid, a nossa grade. A gente vai criar a malha geométrica. O pessoal também chama de malha computacional, mas... Não gosto desse termo, mas tudo bem. É um jargão que usei na área. Se você falar, ninguém vai reclamar. Spoiler! Então... Então, a gente vai descritizar ela descritizada em parcelas menores. Vamos pegar aquela geometria toda e fatiar ela em controle, em elementos. Então, a partir desses volumes finitos, a gente vai efetuar os balanços das propriedades que estão em análise. E isso... Aí aqui a gente vai ter as regiões que vão ter as condições de contorno. A gente tem que dar nome para elas. Entrada, saída, parede, chicana, agitadores, eixo. Tudo que for importante que vai receber algum tipo de física, tem alguma coisa acontecendo, vai ter nome e vai entrar aqui. Pode vir do CAD ou pode ser na geração de malha. Eu prefiro fazer já no CAD que a malha já lê e isso aqui e já fica lá. E a gente define tamanho, densidade, etc. Depois disso, eu vou definir a física. Ou seja, quais equações eu estou fazendo. Agora sim, tudo aquilo que eu fiz no papel antes, aqueles modelos, se era transiente, se tinha equação de energia, se era 2D, vai vir para cá agora. Então, eu vou para o pré-processamento, que é o nosso setup. Então, assim, eu vou definir todas as equações diferenciais de transporte. Se é uma análise de fluido CFD, com certeza, na Virustokes, a equação de conservação da massa, que é a equação de continuidade, da continuidade, já está lá. Você não vai precisar definir ela. Vai definir as outras equações. Vai ter equação de energia, vai ter espécie química, equações algébricas, qualquer outra coisa sendo transportada com o supamento, você vai definir ali. Então, por isso, tem aqui várias, etc. Eu posso ter N modelos além da espécie química. Eu posso, por exemplo, ver traçadores, partículas, outros fluidos. Pode ter água e óleo. Água, óleo e terra. Um monte de coisa eu posso fazer. Posso jogar corpos ali dentro e ver o solo. Posso ver um barco boiando em cima da superfície do mar. Posso fazer um monte de coisa. Vou definir os materiais. Se é água, se é óleo, se é ar. Se é água, a que temperatura, quais as propriedades físicas, qual o coeficiente de expansão, qual a massa atômica, a massa molar dela, qual que é a densidade, qual que é a viscosidade, qual que é o coeficiente de condutividade térmica, qual que é o CP dela. É constante, é variável com a temperatura. Dá pra editar os materiais, a gente pode criar os materiais, tem a liberdade total. Se o material, aliás, de composição variável, se ele não reage, etc. Depende do que você vai fazer, tem que, você vai editar o material. As condições de contorno, o que acontece nas fronteiras do domínio, se é uma parede, se é uma entrada, se é uma saída, se é uma abertura, se tem temperatura, se tem calor prescrito, se tem um setado diabático, se tem massa saindo, se tem alguma coisa difundindo por ali, se tem algum tipo de fonte de massa, fonte de outra coisa, etc. E também, as condições iniciais, como o sistema começa, ou como uma estimativa inicial para ter uma solução em regime permanente, ou como a condição física inicial dele real. E aí a gente vai ter os parâmetros numéricos dele, também o que a gente vai fazer como uma parte numérica desse cara, que tipo de aproximação, se é a diferença central, se é a diferença, olha de primeira ou segunda ordem, se eu vou usar uma ejecuta, etc., tudo que for necessário, quantas interações eu vou ter, etc. E aí, feito isso, eu tenho toda a física definida e toda a parte numérica definida, isso é um arquivo, ele fica lá guardado. São todas as diretivas para o solver, o solver vai ler todo esse arquivo, vai montar toda a matriz de acordo com o que eu defini aqui, e vai resolvê-la, e vai dar um relatório gráfico e escrito para a gente do que está acontecendo durante a solução desse sistema. E daí dá para você o número de Reynolds, as escalas de velocidade máximas e mínimas, onde foram os erros maiores e menores, qual foi o balanço, essas equações fecharam, em quanto elas fecharam, em termos percentuais e absolutos, as forças que estão atuando nas superfícies, um monte de informação, além do sistema, tamanho de malha, memória usada, tempo de computação, está tudo lá. É o cara responsável por isso. Então vai fazer sucessivas inversões de matriz, basicamente é isso que ele faz, além de fazer esse monte de relatório. Feito isso, eu tenho o meu resultado. Está tudo agora na minha malha, cada nó daquele lá, tem agora uma lista de variáveis. U, V, W, T, C, P, Rho, tudo o que eu quiser está lá. E todas as, o H dá para calcular, a densidade, o número de nus, eu posso escrever várias coisas. E aí agora eu tenho que processar isso, eu tenho que enxergar esses dados. E aí eu vou para o pós-processamento. É onde a gente vai, de forma gráfica, ver qualitativamente e quantitativamente. Além de ver como o campo está, de forma coloridinha, ou com o vetor, a gente vai ver também, os valores desses campos, o quanto eles valem. E se eles fazem sentido físico. Se não fizer sentido físico, tem que voltar aqui, na linguagem geométrica, na operação de malha, no pré-processamento, no solvio. Em alguma dessas etapas, a gente vai ter que recuar, ou até mesmo voltar lá e repensar o modelo, e refazer o setup, e reestruturar toda a matemática, a abordagem numérica também. Então a gente vai ver agora, faz essa parte toda visual. E o que vai ser a nossa prática? Para que serve isso? Porque vocês viram durante a prática 1 e 2, que nós temos não homogeneidades. Nosso sistema é inomogêneo. ele tem variações, a gente variava o sensor de posição, tinha que botar lá perto da saída, se botasse ele perto da serpentina, lá onde tinha a resistência elétrica, era diferente. Se fosse perto da entrada, era diferente. A gente colocou os dois sensores, eles davam respostas térmicas diferentes, temperaturas distintas, em escalas de tempo diferentes. E aí isso interfere em como o controlador vai responder. Além, e supondo que está homogêneo, e vocês viram lá que o sinal não filtrado tem muita variação. E mesmo infiltrando, a gente percebia certas oscilações. De onde vêm essas oscilações? Essas oscilações vêm do escoamento. O escoamento é turbulento. Cada vez que bate um vórtice, uma estrutura em cima do sensor, ela altera o H de conjecção. Que altera o calor que está sendo transferido para a superfície do sensor de temperatura. Que altera a corrente que está sendo lida. Que altera o que o controlador está respondendo. Dependendo do que acontece dentro do sistema, a gente não consegue controlar, porque ele está sempre um passo atrás. A gente tem um sistema que é periódico. Você quer que ele fique em um ponto fixo. Não vai acontecer isso nunca. E como é que você sabe disso? Ou você vai experimentalmente tentar medir esse escoamento e vai perceber esse tipo de comportamento depois de várias tentativas e erros. E um grande custo financeiro, porque você vai estar gastando tempo, equipamento, dinheiro, água, energia. Ou você pode criar um modelo e ver o que acontece para cada tipo de variação de parâmetro de processo que você cria no seu sistema. Então você pode daí, com isso, definir. Pô, é legal que eu coloque... Eu só tenho um único sensor, que é o nosso caso, lá no nosso móvel. Eu posso botar o meu sensor naquela posição, porque aquela posição representa muito melhor a média do meu sistema inteiro do que eu botar naquele campo, naquele. E é esse tipo de resposta que a gente vai ter com o CFD. Dá para fazer isso experimentalmente? Dá. Você monta lá um modelo, vai trocando e vai verificando as respostas com o tempo e ver qual deles se comporta melhor. Supondo que você está com o sistema bem controlado, com os parâmetros todos ajustados. O seu controlador está afinado, já está sintonizado. Mas você fez a sintonia baseada em uma amostragem em alguma posição. então aquela sintonia pode não ser mais adequada em sua nova posição. Então talvez você tenha que refazer toda a sintonia, o ajuste, etc. Malha aberta, depois fazer malha fechada, escolhendo algum daqueles métodos, Ziegler-Nikloss, Amigo, IMC, etc. Qual algum deles que a gente vai usar? Vocês usaram aí nas práticas, nos relatórios 1 e 2. E no controle de evasão isso é pior ainda, o sistema não-linear, a gente tem aquela rodinha, dá para simular aquele sensor, computador. A gente não fez isso porque não tem porquê fazer esse negócio. Mas é esse o objetivo. Então, se você tiver essa ferramenta, mais a ferramenta de controle, você tem tudo o que é necessário para você responder várias questões de como controlar o meu sistema e controlar muito bem o meu sistema e evitando regiões ruins de amostragem e medição que vão daí impactar no modelo que você criou, que é um modelo que não enxerga nenhuma dessas variações. Isso aqui, por exemplo, é uma hélice de navio. Isso que vocês estão vendo aqui é todo o campo de velocidade atrás dela, de empurro. Aqui, no caso, a velocidade ali está variando de 15,63 metros por segundo a 2, né? tem uns valores altos aqui de velocidade. Na média, está 5 aqui. Deve estar 15 perto das pontas, dos tips das hélices. Então, por exemplo, se você quiser, por exemplo, ver qual é a melhor rotação para isso aqui, está totalmente homogêneo. Isso aqui é extremamente turbulento, esse sistema. Isso que vocês estão vendo aqui é a sombra para os coamentos. Esse negócio aqui roda. Então, ele não para. Ele vai ter, provavelmente, um comportamento periódico e você vai ver rotuações do teu sinal que são estruturas da turbulência batendo. Elas interferem em todas as equações da turbulência. Equação de quantidade de movimento, massa e energia. Então, qual é o objetivo da nossa prática? Observar as não homogeneidades inerentes do processo real. Ou seja, ver qual é a diferença entre a idealização do modelo controlado para o modelo de CFD que também tem idealizações. Ele não é perfeito, mas ele é muito mais próximo da realidade do que o modelo de controle. E ver se essas diferenças são importantes ou não. Se elas não forem importantes, o modelo de controle está afinado. Legal. Pode seguir a vida feliz. verificar se essas variações locais podem ou não interferir no seu processo de controle modelado. Que é a pergunta que você precisa responder. Está controlado, mas é o melhor controle? A resposta está boa? O tempo é bom? Etc. E aí, a gente vai ver no numérico, a gente vai colocar daí a sondas, amostragens, sondas numéricas. Eu posso pegar em qualquer local do que eu quiser no meu domínio, eu posso pegar um lobo de temperatura e verificar o tempo de resposta. Eles vão ver que os tempos de resposta são parecidos, mas são diferentes. E eles variam cerca, às vezes, de meio grau até cinco, seis graus entre um e outro. Você pode ter um undershoot, um overshoot em cima do teu setpoint. E você não vai controlar nunca aquilo, por mais que você mexa no controlador. porque aquele ponto não representa o sistema. Ele representa um ponto quente e um ponto muito frio. Ele não representa a média, o balanço global. E é isso que a gente está tentando buscar. Um lugar legal ou, às vezes, fazer uma média entre vários sensores para tentar chegar num consenso e tentar de forma fazer o quê? Manter o nosso modelo de controle o mais próximo possível da idealidade que a gente imaginou. E a gente consegue daí mexer sem ter que ficar fazendo testes e testes e testes e aí ver como que isso está interferindo, como que a gente pode melhorar essas coisas ou até simplesmente muda a posição do sensor. Ou muda o jeito que você mostra, muda o tipo de sensor. Às vezes, dependendo do tipo de variável, tem vários sensores que fazem a mesma coisa. Posso usar laser, posso usar infravermelho para medir a temperatura, posso usar som, posso usar índice de refração, posso usar um monte de coisa. alguns são meio complicados demais, outros são mais simples, o termopar é muito simples, por isso que a gente usa. Posso usar, por exemplo, usar anemômetro de fio quente, além de ele me dar as velocidades no ponto, também posso usar a temperatura, etc. Na verdade, eles mudam a resistência e a condutividade do meio de acordo com a temperatura e é isso que a gente acaba calibrando. É assim que funciona o termopar, por outro modo. a gente pode fazer essas coisas todas. E aí a gente pode identificar pelo CFD quais os melhores locais para contornar essas dificuldades que já são intrínsecas. Outro erro de digitação aqui. Vou ter que corrigir isso aqui tudo antes de mandar para você. Vou mandar uma cópia aqui para a turma, todo esse PDE, todo esse PowerPoint para vocês terem esse sumário aqui. E aí, além disso tudo, uma nova ferramenta de análise que vocês não tiveram. Vocês tiveram todos os fenômenos, aquela coisa toda, aquela matemática, mas não viram essas equações trabalhando. Em CFD vocês veem o que acontece com essas equações. Aqui a gente tem o nosso tanque. Por exemplo, aqui o nosso balde. Aqui a gente está com o eixo do agitador e aqui está a nossa resistência elétrica. E aqui a gente tem todas as linhas de corrente, o fluido entra aqui por baixo. Não é exatamente assim que ele entra, mas foi uma idealização que eu tive que fazer, porque ela é variável. A gente colocava uma guieira de um jeito. Aqui é a superfície livre, ou seja, a superfície da água, não é a superfície do balde. E essa superfície da água é uma superfície idealizada também, ou seja, ela é livre, é a água, só para eu não ter que fazer o ar também. Eu não tenho que incluir o ar no modelo, aí já fica mais complicado. E aí a gente olha aqui, o campo de velocidade, a gente tem perto do agitador, uma região em que a velocidade é cerca de 2 cm por segundo em regiões longe do agitador que ela cai para 10 vezes menos, por exemplo, 0,002. Vai 2 mm por segundo, é lenta. São regiões muito lentas. Então, se a gente botar o nosso sensor nessa região, a gente vai ter um tipo de resposta e a gente botava ele aqui na saída, que era levar cerca de 20, 25 minutos para ter a resposta, a gente vê isso aqui. Todo mundo pode ver em 3D, o que está acontecendo. A gente tem uma hélice ali dentro e a gente pode ver que é totalmente não homogêneo a distribuição de velocidades. essa região é uma região lenta. Esse momento tende a rotacionar e a ter caminhos preferenciais. Ele vem aqui por dentro, é capturado pelo agitador, é jogado para cima, volta, recircula, volta de novo, dá sei lá quantas voltas lá dentro, capturado novamente pelo agitador. Cadê aqui? A gente pode ver isso. E ele gira e eventualmente acaba saindo. tem tempo, esse tempo que é mais ou menos o tempo de residência de acordo com a vazão. Para a gente ter daí, você vai ver o Corvo de DTR, é os capítulos 12, 13, 14 do Fogler, as edições antigas ou os últimos três capítulos do Fogler, reatores não ideais. Não sei agora como estão as edições dos capítulos, mas o tempo de distribuição é o tempo de residência. Vocês vão ver lá. E aquele tempo de residência que é a vazão dividido pelo volume, ele é uma gaussiana, deformada e bem aberta, que é por causa disso aqui. Se a gente botar um traçador aqui ou ficar vendo a resposta, então por isso que leva 20 minutos para responder. O fluido tem que dar a volta nisso tudo e esquentar esse volume inteiro de água. aqui a gente consegue ver como é que é as partículas se movem dentro. Bem lentas aqui. Elas entram pela velocidade, entra aqui, jogam lá para cima, tinha aquele vórtice que aparece, lá que a superfície está livre, ainda a mangueira entrava meio que tangencial, já fazia o fluido rodar pela própria injeção de fluido. e a gente tem aqui um vórtice, que esse anel que aparece aqui, ele é fixo, ele fica mais ou menos, na prática ele deve oscilar. Aqui é uma solução de regime permanente, então a gente não vai ver variações do campo. É uma solução que ele encontra e fica assim, mas na prática ele oscila, essa coisa dança lá dentro. Então isso aqui tende a mudar e aí mudar dentro do sistema. Então a gente vai ter variações de como a energia é distribuída aqui dentro e obviamente a temperatura é alcançada. Depois de um certo tempo a gente vai ter daí uma concentração de temperatura próximo da nossa resistência elétrica e uma média de temperatura mais ou menos homogênea para o resto do sistema. A gente consegue ver aqui no próximo slide. Aqui tem mais partículas também, a gente vê como ela se distribui aqui um pouquinho rápido demais, mas aqui a gente está com uma análise de cinco minutos. Então, esse sistema todo para acontecer essa dança toda que foi aqui demorou alguns segundinhos, essas partículas demoraram cinco minutos para percorrer esses caminhos todos e a gente está com esses valores aqui de zero dois metros por segundo aqui está bem rápido essa velocidade aqui já foi de um outro ponto eu peguei a partir do sistema aqui do agitador e se vocês olharem direitinho o agitador está girando aqui está mudando de posição vou voltar ali ele gira bem rapidinho ali dentro dá para fazer isso também em CFD a malha pode mover e aqui a gente tem nosso sistema aqui está a temperatura começando já quente aqui em volta cerca de a inicial temperatura estava vinte e poucos graus ali e aí aquela pluma térmica é espalhada então está lá o nosso agitador vou parar aqui devagarzinho ela começa a esquentar expandir até que ela atinge o agitador e o agitador monta ela e faz ali um caracol ela está sendo enroladinha e aí ela expande e joga isso tudo leva um tempo para poder agitar aqui já passou dois minutos até isso atingir a superfície não é tão rápido assim além disso a gente tinha também a convecção de calor natural a gente não aqui não está nesse modelo mas podia até colocar e ajudar aqui na mistura e diminuir um pouquinho o tempo de resposta e aqui a gente tem agora o campo de temperatura em três planos um plano cortando o nosso agitador dois planos verticais que passam através de plano que intersecta tanto o eixo quanto a nossa resistência e passa pelo meio entre os dois a gente vê aqui a pluma de calor calor super concentrado aqui 36 graus que é mais ou menos aquela faixa de temperatura que a gente viu e aqui embaixo 25 e quando chega aqui essa não homogeneidade ou seja essa concentração de calor se esvai ele tende a ficar perto dos 30 graus que é o que a gente percebe lá dentro em algumas regiões aqui 10 30 graus 28 isso se deve a o que? a não são homogêneos aqui ele está ali parado olha lá meus vetores estão sendo coloridos com a temperatura estão seguindo esses vetores e tem regiões muito quentes regiões medianamente aquecidas e regiões mais frias demora para isso acontecer então esse é o problema que tem lá a gente vai rodar isso aqui não a gente vai montar um caso bem mais simples que não tem partes móveis não tem uma fonte a gente vai ter que é o agitador estático que aí eu vou explicar no segundo vídeo esse aqui é para a gente ter só um eu fiz em bastante detalhe esse vídeo demoradinho que é para vocês terem uma base teórica para vocês estudarem legal que na aula a gente faz isso bem rápido em cerca de 20 minutos isso aqui demorou já está com uma hora e cinco minutos eu vou encerrar agora por aqui então a gente tem todo esse sistema bonito a gente consegue ver esses detalhes que a gente não vê em controle e aqui o que vai ser a nossa prática a gente vai ter o nosso roteiro precisa do roteiro impresso em aula leve precisa do software instalado para quem não conseguiu instalar por favor me procure lá na sala que eu ajudo instalar e já vejo se é possível instalar todo mundo consegue no dia da limitações de hardware mesmo e precisa levar o computador pessoal se for o caso e aqui a gente tem esse aqui é o trocador de calor lá de labiunta foi simulado na época da pandemia eu tive que simular esse aqui e está resolvido aqui está passando vapor aqui mesmo e aqui está passando água quente e aqui a gente tem os perfis de temperatura então mais ou menos isso que a gente vai fazer tá então a gente se vê no próximo vídeo né e aí a gente vai fazer a prática o tutorial então muito obrigado né e se você já entendeu isso aqui você pode ir diretamente para o Reduxo Tutorial não tem problema nenhum você pode pular esse vídeo aqui mais uma uma forma de você ter um embasamento para entender o que está sendo feito e para que serve qual o objetivo da prática e para que que essa ferramenta está sendo apresentada você eventualmente pode lidar com ela na sua vida profissional depois de formado que já está aí né você já está usando o pessoal de Lab3 já está formando emprestagem etc né então é uma ferramenta que tem pouca gente graduada no mercado com ela e é um diferencial além de todas as outras coisas que vocês já sabem fazer engenheiros que sabem fazer análises de simulação dessa forma nesse nível vocês souberem simulação de processo com o Aspen por exemplo um DWC e uma simulação CFD vocês são engenheiros que podem alçar salários melhores etc então é um dos motivos que a gente apresenta essa ferramenta para vocês para poder complementar porque não tem por que hoje não usar ferramentas computacionais nas engenharias com o poder computacional que a gente tem e a quantidade de ferramentas que temos disponíveis inclusive gratuitos essa aqui que a gente vai usar agora na próxima seance é uma versão feita gratuita com limitação para você poder treinar estudar etc e aprender a usar o software então a gente se vê no próximo vídeo até daqui a pouco não vai usar que a gente vai usar e a gente vai usar e a gente vai usar